Você de novo com essa historinha Se não me engano já caiu em 30 Nem você vem me avançar a minha vida Eu falo isso mas sempre volto atrás Como se não acontecesse nada Mas dessa vez me escute e vaza Você fez o que quis Fez de mim o palhaço que sempre voltava Te perdoa mas justifica suas faltas Faltam companheiros, faltam falar que amava Faltam mais do que isso, mais que tua palavra Se eu mandasse meu coração, te dava justa causa Faltam companheiros, faltam mais que a palavra Faltam mais do que isso, mais que tua palavra Se eu mandasse meu coração, te dava justa causa Eu falo isso mas sempre volto atrás Como se não acontecesse nada Mas dessa vez me escute e vaza Você fez o que quis Fez de mim o palhaço que sempre voltava Te perdoa mas justifica suas faltas Faltam companheiros, faltam mais que a palavra Faltam mais do que isso, mais que tua palavra Se eu mandasse meu coração, te dava justa causa Faltam companheiros, faltam falar que amava Faltam mais do que isso, mais que tua palavra Se eu mandasse meu coração, te dava justa causa Faltam mais do que isso, mais que tua palavra Faltam mais do que isso, mais que tua palavra Se eu mandasse meu coração, te dava justa causa Faltam mais do que isso, mais que tua palavra